Fala família, tudo bom? Como vocês estão vendo aí no título do vídeo, eu tô anunciando aí uma Bonneville da Triumph T120 Moto Cuidada Pão de Ló pelo meu querido amigo Gus Durazo do canal Escape na Cidade e eu tô muito feliz de poder ajudar porque o Gus é uma pessoa muito generosa é um amigo querido e é o mínimo que eu podia fazer aqui pelo meu querido amigo Gus é dar essa força eu acompanho o canal do Gus Escape na Cidade e assistam, se inscrevam no canal do Gus e eu acompanho todo dia vejo a batalha dele pra crescer o canal pra conseguir postar vídeo todos os dias que agora ele tá nessa campanha de colocar vídeo todo dia e eu vou explicar pra vocês aqui os motivos primeira coisa antes da gente falar da moto de eu mostrar a moto pra vocês eu vou dizer o porquê dele vender essa moto por que ele tá vendendo muita gente vai perguntar se a moto é tão boa assim por que ele tá vendendo então o motivo é o seguinte o Gus junto com o meu querido Marcão Cabeça te amo Marcão e o meu queridíssimo Jeff Biancolini você mora no meu coração Jeff eles tem um canal que é o Dois Canecos né eu não sei que lado é o Dois Canecos e eles planejaram a viagem pra dezembro pra o Atacama a Expedição Atacama e o Gus ele pensou em ir com a Bonneville só que ele entende que ela não é uma moto tão adequada assim aí eu não tô dizendo que ela não vai claro que ela vai mas ele entende que é uma moto não tão adequada assim talvez não lhe dê tanto conforto quanto ele necessita pra fazer uma viagem tão longa então ele pensou em passar a Bonneville e aí já já eu vou passar a quilometragem os dados técnicos dela então ele pensou em passar a Bonneville pra poder comprar uma moto mais adequada né uma touring uma moto uma big trail né uma moto mais touring então ele como ele fez uma parceria muito legal com a Kawasaki a Kawasaki agora tá dando muita moral pro Gus e ele tá fazendo muitos vídeos de review inclusive galera vocês que gostam aqui no meu canal falam tanto da Vulcan 650 assistam esse vídeo aqui o Gus dando a opinião dele e eu assino embaixo tá eu ainda não tive a oportunidade de fazer o review então assistam esse vídeo do Gus pra quem quer saber mais sobre a Kawasaki Vulcan 650 o Gus ficou um tempo com a moto e ele deu aí o veredito dele além de outras motos da Kawasaki que o Gus fez teste então a moral dele tá lá em cima com a galera da Kawasaki então ele pensou cara eu vou pegar uma Kawasaki então ele pensou em pegar uma Versys 650 é uma Tourer completa pra você viajar pra ele viajar e ele precisa se desfazer da Bonneville não tem condição ele não tá com condição de ficar com as duas então ele precisa vender a Bonneville pra poder dar o valor de entrada da Versys esse é o motivo galera não tem outro motivo a não ser esse eu sei que ele deve tá com o coração partido de ter que vender a moto que ele gosta tanto ele customizou a moto toda isso leva grana gasta dinheiro galera então eu tenho certeza que se ele pudesse ele ficaria com essas duas mas infelizmente a situação financeira não permite então ele teve que escolher e pro projeto pra um bem maior ele teve vai ter que se desfazer da Bonneville e aí surge a grande oportunidade a sua grande oportunidade de comprar essa motocicleta motocicleta que tem dono motocicleta que tem um dono muito zeloso muito cuidadoso todas as revisões feitas na concessionária Triumph tá e aí eu vou ler aqui todos os dados dela e aí galera eu não vou dizer aqui o valor da motocicleta eu vou colocar todos esses mesmos dados que eu vou ler inclusive o valor e os contatos do Gus eu vou colocar aqui na descrição tá então eu vou ler aqui o anúncio do Gus que o link também tá aqui na descrição desse mesmo anúncio moto em excelente estado de conservação é uma Triumph Bonneville T120 ano 2017 tá moto em excelente estado de conservação sem detalhes todas as revisões feitas na concessionária Triumph inclusive o recall obrigatório é pegar e rodar está com 19.500 km a moto com dois anos menos de dois anos de uso e com menos de 20.000 rodados então vamos pensar geralmente uma motocicleta roda 10.000 km ele tá quase aí fazendo essa média mas vamos pensar o seguinte ele usa essa moto todos os dias pra se deslocar pro trabalho quem assiste o canal do Gus sabe e aí que vem a grande vantagem é uma moto saudável é uma moto rodada é uma moto que é utilizada é uma moto que fica parada semana inteira e ele usa só pra rolê final de semana não é uma moto sadia saudável né é uma moto utilizada não fica parada tem também o Sissibar para garupa mais suporte de alforje um alforje vintage do rústico viajante que é a marca leva grátis pode botar aí mais ou menos uns mil reais só de acessório acho que é mais viu Gus mais de mil reais de acessório pneus novos Pirelli MT60RS então pneus novos tá galera quem levar essa moto aí já leva com pneu novo é traseira customizada no estilo café racer dando mais personalidade para a moto você pode acompanhar o dia a dia da moto no youtube canal escape na cidade então pessoal ficha técnica aqui moto com 1.200 cilindradas 80 cavalos a 6.550 RPM e aí veja o absurdo torque 10,5 kgfm a 3.100 RPM galera isso aqui é um foguete galera e aí vocês vão entender o porquê o peso potência dessa moto é muito louco engenharia eletrônica multiponto e aí transmissão por corrente 6 marchas rodas a dianteira 18 polegadas a traseira 17 suspensão traseira com ajuste de pré-carga e aí vamos lá vamos aqui ao peso galera peso seco 224 kg capacidade do tanque 14,5 litros então vamos imaginar que uma moto dessa com todos os fluidos vai pra lá pra 250 kg 250 kg 80 cavalos a 6.550 RPM e 10,5 kgfm a 3.100 essa moto é um foguete é muita ignorância essa moto é muita loucura e aí você que assiste o canal do Gus você sabe aí que a moto realmente ela tem uma saída muito louca muito bruta e muito cara essa moto ela tem um peso potência muito muito impressionante vamos agora deixa eu só falar uma coisa muito legal aqui que é a tecnologia embarcada no painel pra vocês entenderem e aí deixa eu só contar um pouco da história essa moto ela não se enquadra no perfil de moto custom ou cruiser porque ela é uma moto vintage a Triumph ela chama a moto de outra coisa que eu não vou me recordar aqui agora mas eu chamo de moto vintage é um estilo old school uma moto mais antiga e aí toda a parte de design dessa moto é baseada na Triumph Bonneville a icônica moto Bonneville de 1959 e aí não se engane pelo fato de você visualmente na parte externa você ver um projeto um design de uma moto de 1959 e aí tem toda uma história no decorrer da sua história a Bonneville foi que deu início a essas famosas Café Racer que são aquelas corridas lá que rolavam na Inglaterra de café a café então essa moto tem uma história muito forte com customização também e a grande a grande virtude dessa moto agora nesse período contemporâneo é que é só por fora você tem um visual vintage retro só por fora inclusive até as borboletas de injeção a parte de injeção ela imita um carburador mas na realidade é um corpo o corpo de borboleta imita um carburador que na realidade é injeção eletrônica a moto é injetada mas galera a moto é só por fora vintage old school então vocês vão entender agora nesse perfil todo minimalista porque a moto é completamente minimalista e aí ela tem um painel bem do jeito que eu gosto painel analógico mas ela tem sim um computador de bordo e um pedaço lá digital que vocês vão ver a monstruosidade das coisas que tem nessa moto vamos lá pacote de instrumentos multifuncional em lcd com velocímetro analógico tacômetro analógico indicador de posição de marcha medidor de combustível intervalo restante para indicação de tanque vazio ou seja quanto falta quantos quilômetros você pode rodar com a reserva e também mostrar que o tanque está vazio na reserva indicador de manutenção relógio computador de bordo rolagem e botões de modos de pilotagem no guidão você tem um modo de pilotagem já já vou falar sobre isso no guidão você tem lá os controles de modos de pilotagem status de aquecimento das manoplas tem aquecimento nas manoplas consumo de combustível status do controle de tração sim a moto tem controle de tração e exibição do mapa do acelerador galera é só por fora tá agora vocês vão entender a monstruosidade dessa moto em relação a tecnologia embarcada então vamos ver aqui o pacote tecnológico que vem nessa moto aqui então o que eu acho mais impressionante é onde é que vem tanta coisa numa moto tão minimalista dessa ela tem de série ABS acelerador eletrônico controle de tração comutável modos de pilotagem road e rain ou seja o road é o standard é o normal e o rain ela fica mais mansa dá mais gripe pra você ter mais segurança na pilotagem na chuva e mais tração claro embreagem com assistência de torque e aí eu não sei mais ou menos se essa embreagem com assistência de torque é parecida com aquela assistência que também tem a V-Stron 650 então quando você já solta a embreagem a própria moto já dá uma leve acelerada e ela não deixa morrer eu não sei se é isso e aí Gus vou pedir pra você coloca aqui nos comentários e aí eu vou colocar seu comentário no topo deixando aí suas impressões da moto falando da moto inclusive consumo de combustível tá porque aqui eu não achei o consumo de combustível então eu queria que você fizesse aqui um comentário deixando aqui sua opinião e eu vou colocar no topo e aí galera você aproveita e fala com o Gus se algum de vocês tiver interesse em ficar com a moto já entra logo em contato com o Gus que eu vou deixar aqui no topo dos comentários farol em LED com DRL que são aquelas luzes diurnas luz traseira também LED manoplas aquecidas tomada de carregamento USB não sei nem onde é que fica essa tomada incrível galera uma moto tão minimalista pra ter tomada de carregamento USB massa imobilizador cavalete central muito massa barra de apoio para o passageiro assento de altura de 79 milímetros intervalo de olha que legal intervalo de manutenção estendido de 10 mil milhas ou 16 mil quilômetros muito bom né então galera vou dar aqui o meu veredito dessa moto pra você que está buscando uma moto old school até mesmo uma moto custom cruiser cara essa moto ela está num preço muito bom é uma moto com menos de 20 mil quilômetros rodados é uma moto muito bem cuidada que tem procedência tem dono né bem zeloso e aí você tem uma moto com peso potência uma relação peso potência muito superior a uma Harley tá é uma moto mais confortável do que uma moto de entrada da Harley no caso a 883 é e aí Jeff me desculpe mas essa moto aqui é bem mais confortável do que a 883 e o Jeff é um defensor aí da 883 ele tem uma 883 então acessem também o canal do meu querido Jeff Biancolini assim como também acessem o canal do meu amado Marcão Cabeça Marcão te amo Marcão tem uma monstra uma Triumph também essa ele tem uma custom mesmo seca a suvaca a moto dele é incrível então acessem o canal do Marcão e acessem também o Dois Canecos o canal deles eles são sócios nesse projeto que é o canal Dois Canecos e aí todos os links dos canais desses caras que eu amo tanto tá aqui na descrição também e aí eu sei que tem gente que fica falando pô o cara fica bajulando tá isso mesmo os amigos que eu amo que me dão tanto carinho eu bajulo mesmo quem não gosta que se lasque então galera essa moto além de tudo isso freia coisa que Harley Davidson nenhuma consegue Harley não tem freio tão bom assim o freio da Harley mesmo tendo ABS não é tão efetivo quem tem Harley sabe disso eu posso falar e essa moto não ela tem freio mesmo o freio é efetivo ela freia então você que tá buscando uma moto custom cruiser ou uma moto vintage essa excelente oportunidade de você ter uma moto bem cuidada usada num preço muito inferior mas muito mesmo basta você ver um preço que tá aqui nos comentários na descrição e o preço de uma moto zero quilômetro então assim o preço tá muito acessível tá legal eu acho que pelo ano da moto dá até pra financiar é só falar com o Gus porque tem como financiar de particular pra particular é só procurar seu banco e fazer o financiamento e entrar em contato com o Gus tem aqui o e-mail dele e se você tem um amigo que tá procurando uma moto de excelente condição preço bom qualidade e referência manda esse vídeo aqui pra ele manda esse contato aqui pra ele vocês já viram fotos o Gus ele vai mandar mais vídeo tem lá no canal dele também todo o histórico da Bonneville vocês podem assistir absolutamente todos os vídeos do Gus esses últimos dois anos eu acho são com a Bonneville então vocês vão entender como essa moto é muito versátil na cidade e aí uma das coisas que também me deixa muito abismado é que como é que uma moto desse peso 250 quilos com tanta monstruosidade de torque e potência ela se sai no corredor como se fosse uma moto de 250 cilindradas o Gus ele vai todo dia pro trabalho pega esse trânsito pesado severo de São Paulo e ele vai com uma moto dessa e com uma Harley a não ser que seja uma 883 como o Jeff também consegue beleza são motos que são mais curtas mas um outro tipo de Harley é impossível você fazer o que o Gus faz e o que o Jeff faz também com a 883 dele mas em específico essa moto a Bonneville ela tem uma manobrabilidade uma ciclística muito fácil muito gostosa e aí não parece que é uma moto de 250 quilos e não parece que é uma moto de 1200 cilindradas então pra você que quer ter uma moto robusta não visada a roubo e aí vamos lá você que mora em São Paulo quer ter uma moto dessa pagando um preço bom entre em contato aqui também com a minha seguradora com a minha corretora de seguros meus patrocinadores BNP corretora de seguros entre em contato com o Jonas ou o Renan eles vão fazer uma bela cotação aí pela moto do Gus pra você já fazer a transferência da moto já assegurada e aí legal essa moto não é visada a roubo tem que ter seguro pessoal não adianta seguro é uma coisa que todo mundo tem que ter mas é uma moto que não é visada a roubo principalmente nas grandes capitais é uma moto de manutenção a manutenção claro não é barata a manutenção Triumph mas você vai ter aí uma moto de extrema qualidade revisões aí de 16 em 16 mil quilômetros claro que eu não aconselho você chegar aos 16 né faz um pouquinho antes acho que uns 10 mil já tá bom já faz a manutenção de 10 em 10 mil a moto extremamente robusta não quebra não quebra não eu não vou dizer que é uma moto leve mas é uma moto que quando você está rodando pilotando ela se torna uma moto muito fácil de manobrar né e é isso galera eu espero que vocês compartilhem esse vídeo com quem tem interesse se vocês tem algum amigo familiar que tá procurando uma moto boa de qualidade com referência e preço bom compartilha esse vídeo manda pra ele tá e é isso meu veredito é que essa moto é muito impressionante pelo minimalismo dela o design que é belíssimo eu gosto de moto old school eu gosto de moto vintage eu gosto de moto com cara de moto né ela é uma moto com cara de moto e o Gus deixou ela com cara de café racer tá muito de bom gosto além de você ter os acessórios que não foram baratos que o Gus vai colocar junto com a moto você além disso vai estar ajudando um querido amigo motovlogger a fazer um projeto um bem maior que é um projeto pra fazer essa viagem tá bom e é isso galera muito obrigado Gus um beijo muito obrigado por você ser essa pessoa generosa que você é isso aqui é o mínimo que eu posso fazer por um querido amigo uma pessoa tão generosa e aí galera eu vou deixar aqui pra vocês uma uma coisa muito legal que o Gus fez comigo com o Motoka ele me mandou assim do nada ele me mandou uma mensagem falei Chicão ó seguinte eu tenho um contato aqui de um amigo que é da Royal é um cara que é da Royal ele tem um cargo importante lá na Royal e o Gus me passou o contato dessa pessoa e aí desenrolou muita coisa nas minhas conversações com a Royal então eu sou muito grato ao Gus porque ele faz isso de forma muito generosa ele é um cara muito generoso ele tem um jeito meio é né meio bravo às vezes parece parece que ele é bravo mas não é não então o Gus é um cara muito generoso galera muito generoso mesmo então é o mínimo que eu podia fazer por um querido amigo e que tem um coração gigantesco tá bom e agora eu tenho que fazer meu jabazão pra fechar esse vídeo falando rápido escuta Líndice 125 20 reais a cota CB 1981 40 reais a cota e aí acessem meu site de rifas chicosepulveda.com.br Apache RTR 0km 200 Apache RTR 200 0km 40 reais a cota a Mirage 250 do meu querido amigo Chandler Vaz que também é amigo desses caras todos aí que eu falei Chandler também mora no meu coração e é um tranqueira também de coração e 250 a Mirage dele criada e cuidada pão de ló 20 reais e kit motovlog 10 conto galera capacete, luva, jaqueta câmera SJCAN S7000 com microfone tudo pronto pra você se tornar um motovlogger tá bom toda transação é automatizada é feita você paga por boleto cartão de crédito débito eletrônico via PagSeguro tá tudo automático e aí meu pedido a você que não sabe o que que rifa é essa pô esse cara tá falando de rifa vai lá se você tá com alguma dúvida o que que é meta como é que é batida a meta se há prorrogação vai lá lê as regrinhas tá tudo muito explicadinho tá tudo mastigado eu expliquei tem um vídeo inclusive lá no canal como é que funciona o sistema das minhas rifas lá no site lá no rodapé tem um vídeo que eu explico como funciona o sistema das minhas rifas tá bom tá tudo lá é autoexplicativo tá certo mas qualquer dúvida entre em contato comigo pelo whatsapp que tá lá no site também um beijo muito obrigado valeu e não esqueçam essa é uma ótima oportunidade pra você que quer ter uma moto robusta que vale muito cada centavo que tá sendo cobrado a moto que tem dono e que é uma pessoa que cuidou e cuida dela muito bem vale cada centavo a moto é um espetáculo tá além de tudo uma moto que não é visada a roubo tá então beijo muito obrigado e até amanhã valeu